Então, olha só, o método, ele se consiste em alguns detalhes. Mas pra entender esse método de quebra de objeções, as principais coisas, os principais detalhes, são os efeitos colaterais de não saber lidar com as objeções. Então, é travar na hora da abordagem, é ficar frustrado na hora que você chegar e falar assim, cara, o que você gosta mais? De maquiagem, amiga? Ou de perfumaria? Puta, amiga, eu não gosto de nenhum dos dois, você acredita? Entendi, obrigado. Tchau. Isso é uma consequência de não saber lidar com objeções. Quer ver uma outra? Moço, você vai fazendo dinheiro no cartão. Ih, moço, tem dinheiro hoje, cartão não tem também. Ah, entendi. A cacá de ir, né? Então tá bom. Obrigado, viu? Fica com o meu cartão. Ah, o método melhor pra não se vender produto. Fica com o meu cartão. Puta, fica com o meu cartão, o cara te liga. É 10 mil cartão pra um cara te ligar. Eu quero que você deixe um milheiro de cartão. Quantas ligações você recebe? Você pode deixar 3 mil cartão, 4 mil cartão pra receber uma ou duas ligações, cara. Quando o cara te fala que não tem dinheiro e você fala, então fica com o meu cartão. Cara, ali é porque você não quebrou uma objeção. E você poderia ter amarrado essa venda de alguma maneira. Às vezes não dava nem pra perder. Você poderia ter fechado aquela venda. Por onde que você vai começar esse método, né? É entender uma coisa. Que no mundo das negociações, você precisa aprender a perguntar. Mas não é qualquer pergunta. É uma pergunta que conduz pra onde você quer levar. Então, a pergunta, ela tem que ter um sentido lógico. Então não é qualquer pergunta. Então anota aí. Primeiro passo do método é aprender a perguntar. Pode ver como que funciona as 5 perguntas de abordagem. 5 perguntas de abordagem. Não são 5 afirmações. Por que que são 5 perguntas e não são 5 afirmações? Já chegaram a se perguntar nisso? Porque as perguntas conduzem pra onde eu quero ir. E as perguntas quebram objeções. Então, anote a primeira regra. Pra você executar esse método legal. Você não afirma mais nada. Você não sabe mais nada. Você não indica mais nada. Sério. É sério. Você não tem que falar. Ah, eu acho que esse perfume. Ele é o melhor para você. Porque você. É um homem alto. Louro. Advogado. De terno e gravata. Ou porque você é uma mulher. Muito bonita. E bela. Então, essa maquiagem. Eu acho que vai. Você não acha nada, cara. Para de achar. É porque você tá achando demais. Que não vende nada. Entendeu? Cara, vendedor bom pergunta. Então, começa a perguntar. Que tipo de maquiagem você gosta? Mais leve ou mais carregada? É lógico. Você tá direcionando o quê? Para maquiagem. Vamos direcionar um pouquinho mais? Você usa máscara de cílios? Diariamente ou só em ocasiões especiais? Hã? Hã? E aí você começa a conduzir. E por que que às vezes, cara. Vocês não acertam de primeira. O produto que a pessoa quer. Porque não faz pergunta correta. Não faz pergunta que conduz. E aí vem a objeção. E se você não sabe quebrar a objeção. Parou ali. Acabou a venda. Então, vamos entender. Primeiro princípio. Eu preciso perguntar. Coisas relacionadas à venda. Porque quem pergunta, conduz. Quem pergunta, conduz. Então, vamos lá. Como funciona o método de quebra de objeções de forma geral? De forma geral. Não vamos deixar entrar lá no âmago da parada. Mas vamos entender como que ele se baseia. Ele se baseia em sempre responder com pergunta os seus clientes. Às vezes eu faço com os alunos. Já fiz também em eventos presenciais que eu fui. O jogo das perguntas. É uma brincadeira que a gente faz. Até tem um vídeo assim no YouTube. De uma galera massa lá. Que é só pergunta. Só vale pergunta. E cara. Quando você está brincando. Quão mais difícil responder a sua pergunta. Não é fácil. Pode parecer assim. Ah, nossa. Pode parecer muito fácil. Mas se a gente brincar aqui. E eu falar assim. Me manda uma pergunta. E eu te responder com outra. E você me manda uma. E eu te responder com outra. Cara, a gente fica aqui horas. Mas às vezes você não consegue mandar uma pergunta sequer. Você não consegue mandar uma. E o grande lance do método de você quebrar objeções. É sempre responder com perguntas. Perguntas que conduzam para algum objetivo. Tchau.